Olá, é muito bom ter você aqui para mais uma interação no meu canal. Eu sou Luar Araújo, técnico em administração e estudante de marketing digital eleitoral. Em nosso canal nós falamos sobre diversos assuntos, como religião, política, futebol e muitos outros assuntos relacionados à cidade de Oricuri, onde é a nossa terra natal. Fique por aqui, se inscreva no canal, deixe o joinha em nossos vídeos para que assim o nosso vídeo possa ser mostrado para outras pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Ok? Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!